Nesse momento feche os seus olhos e faça essa oração junto comigo. Diga assim, Deus, eu creio muito no Teu poder, por isso te peço, abre portas na minha vida. Eu sei que grandes são os Seus planos e eu vou confiar e descansar em Ti. Mas eu sei que enquanto eu descanso, o Senhor trabalha em meu favor. Senhor, eu acredito muito no Teu agir na minha vida. Senhor, eu Te peço, não deixe nenhuma crise ou tempestade destruir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor é maior e pode fazer infinitamente mais. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.